Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Speak Love 15 de anebro de 2020 Se você ainda não é inscrito aí no canal, confere agora e se inscreve Fala rapaziada 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 Vamos lá. 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 Tá saindo o barco Aí, me xingando, viu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tchau, tchau. Tchau.